Agricultores familiares estão investindo na compra de equipamentos, armazéns e irrigação para garantir mais renda e melhores produtos na mesa do consumidor com preços mais baixos. Veja na reportagem de João Pedro Neto. O agricultor Idalércio é um empreendedor. Ele aproveita todo o espaço da propriedade para plantar mais de 30 variedades de produtos orgânicos, entre vegetais e hortaliças. Mais da metade de tudo que colhe é vendido em feiras. Outra parte vai para a mesa do restaurante vegetariano da família. 40% destina-se para o restaurante e o excedente de produção é comercializado dentro do próprio restaurante, através de duas feiras que existem lá, quartas e sábados. E ainda o restante no SEASA, no sábado de manhã, tem oito bancas que eu vendo diretamente ao público geral. No ano passado, os negócios da família ganharam um reforço. O Idalércio elaborou um projeto e conseguiu financiar, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, um trator de pequeno porte. O trator é usado principalmente para preparar a terra e formar os canteiros para o plantio. Em poucos minutos, a terra fica assim, pronta para ser cultivada. Com isso, o Idalércio reduziu a necessidade de mão de obra e ganhou tempo na produção. Com a economia que deve fazer, ele quer ampliar a plantação e, para isso, comprou outro terreno. Com a aquisição da máquina, otimizei bastante mão de obra, a qual faz jus agora investir em uma nova propriedade para aumentar a produção de alimentos, hortifruti, porque a demanda de mão de obra otimizada com a máquina sobrou para investir em uma nova propriedade. E o apoio a pequenos agricultores por meio do PRONAF vem crescendo. De julho de 2014 a janeiro deste ano, produtores familiares acessaram mais de 16 bilhões de reais no programa, 21% a mais do que no mesmo período da safra anterior. Já são mais de 1 milhão e 200 mil contratos. Desse total, mais de 9 bilhões foram aplicados em cerca de 800 mil contratos para investimentos, como a compra de tratores e máquinas agrícolas e implantação de outras melhorias, como sistemas de armazenagem e irrigação. Para operações de custeio, como o beneficiamento da produção e conservação dos produtos, por exemplo, foram mais de 7 bilhões de reais, sendo que as mulheres foram responsáveis por contratar mais de 2 bilhões de reais. Nós estamos priorizando a agricultura familiar. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vai trabalhar com recursos, este ano, 2015, na faixa de 24 bilhões de reais, destinados à agricultura familiar, à produção de alimentos saudáveis e vinculado também ao financiamento para a produção agrícola, o PRONAF, nós temos também um outro programa da maior relevância, que é o Programa Mais Alimentos, que visa financiar máquinas, equipamentos para os agricultores familiares, para que eles possam produzir cada vez mais e melhor, ganhando a sua autonomia e contribuindo para que a população brasileira tenha alimentos saudáveis e a preços cada vez mais acessíveis. Para ter acesso às linhas de crédito do PRONAF, a família deve procurar o Sindicato Rural Local ou uma empresa de assistência técnica e extensão rural, como a Emater, para ter a declaração de aptidão ao PRONAF. O agricultor deve estar com o CPF regularizado e sem dívidas. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.